Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquiave, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Pessoal, já temos aqui as notas do patch da versão 8.4 e sério, tá demais. Primeiro com essa imagem aqui. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é de um modo por tempo limitado só de aviões. Guerra de aviões no Fortnite. E vocês podem ver que a gente tem algumas novas skins nessa imagem. Olha esse piloto aqui. Olha esse outro aqui do lado. Provavelmente vai ter uma imagem melhor ali pra baixo. Ainda não uniu os patch notes. Essa daqui, se eu não me engano, é nova também. Então a gente vai ter skins novas já confirmadas aqui de pilotos de avião, tá? Gostei bastante. Aqui dá pra ver bem aquela skin. Olha isso aqui, cara. Modo por tempo limitado, Aeronáutica Royale. Piloto de Tormenta X4 nesse modo por tempo limitado, enquanto batalha para ser o último avião no ar. Conclua desafios gratuitos para desbloquear novos envelopamentos e dominar os céus. Ou seja, vai ter um evento pra ganhar envelopamentos, cara. Gostei demais disso daqui. Muito bom mesmo. Olha, tem até um Air Royale. Aí, rifle de infantaria. Novas realidades dessa arma semi-automática precisa já estão disponíveis. Encontre e impunha as variantes épica lendária para esperar rajadas certeiras. Essa arma deve ser muito potente. Vamos lá. Modo por tempo limitado, Aeronáutica Royale. Resumo. Sumem um avião e dominem os céus nesse modo em ritmo acelerado, no qual os jogadores batalham para ser o último sobrevivente no ar. Detalhes do modo. Aeronáutica Royale está decolando com um modo exclusivo para duplas. Cada avião tem três vidas e os jogadores ressurgem infinitamente até perderem a última vida de seus aviões. Tocar no chão elimina o jogador instantaneamente. Estacionar o avião no chão por mais do que alguns segundos faz com que ele exploda. Então fique no ar. Sequestrar um avião de outra equipe o adiciona ao total de vidas do seu avião e faz com que a equipe que perdeu o avião perca uma vida. A tempestade tem um teto que é rebaixado gradualmente durante a partida. Cuidado para não voar alto demais no fim do jogo. Ou seja, além de vir assim, vai baixando também e vai ficando tipo, mano, vai ser legal quando fechar e monta isso aqui. Fica olhando. Baús de saque de cinco raridades diferentes caem do céu, permitindo que os jogadores aprimorem as próprias armas e as armas de seus aviões por um curto período. Caramba, vai ter melhoria. Mano, vai ser muito lindo esse modo. Para receber o conteúdo de um baú, basta atravessá-lo voando. Se o saque de um baú resultar em uma arma que o jogador já tenha, ou que seja de qualidade inferior, ele receberá munição extra. Baús com armas de qualidade superior substituirão automaticamente a arma de qualidade inferior que estiver sendo usada. Você também encontrará kits de reparo flutuantes. Eles curam aviões danificados e concedem vida e escudo aos jogadores. Cara, que demais esse modo e eu quase não vou poder jogar, porque eu vou estar viajando. Minha mãe vai se mudar amanhã e eu vou estar lá no interior, sem internet, sem videogame, sem nada, cara. Tomara que fique por um tempo. Vamos lá. Qualquer coisa eu tenho que jogar o máximo que der hoje. Você também encontrará kits de reparo flutuantes. Beleza. Modo por tempo limitado, guerra de comida na fritura. Duas equipes, uma de cada lado do mapa. Uma barreira enorme entre elas. Lava subindo constantemente. Caramba! Constantemente. Se construa um forte para proteger o mascote do seu restaurante. Quando a barreira baixar, destrua o mascote do inimigo. Elimina os inimigos restantes para vencer a partida. Ou seja, vai ser um modo de guerra de comida com lava. Mano, olha isso que eu estou perdendo. Meu Deus do céu. Ah, mano. Fortnite não faz isso agora, cara. Sério, por favor. Não faça isso agora. Vamos lá. Cada equipe terá um restaurante. Tá? Isso aqui, todo mundo já sabe como é que funciona. Armas e itens. Lança ovos. Vai voltar o lançar ovos por causa da Páscoa. O visual do lança-granadas com temática de ovos favorita da galera voltou. Essa mudança só afeta o visual do lança-granada. Mentira! Ela afeta a física da bala e talvez o raio de explosão. Não tenho certeza. Mas a física da bala, ela muda bastante. Não afeta só o visual, não. Rifle de infantaria. Adicionamos as variantes épica e lendária do rifle de infantaria. Causa 42, 44 de dano. Encontre-os em saque de chão, baús, entrega de suprimentos e máquinas de venda. Usa munição média. Jogabilidade. Você agora pode acariciar as mascotes fofinhas. Aprimoramos o bônus de exp de amigo de passe de batalha. Uma vez que concederam um pequeno fortalecimento de exp para cada amigo no seu grupo, agora você recebe um fortalecimento maior ao entrar em um grupo com um ou mais amigos. Ah, gostei disso daqui. Então agora vai valer mais jogar em grupo do que solo para subir de nível. O bônus total de exp continua o mesmo no geral, 120, e agora será muito mais fácil ativá-lo. Ah, não. Pera. Bom, não aumentou, mas beleza. Resumindo, jogue qualquer partida com qualquer quantidade de amigos e você receberá a mesma quantidade de exp que alguém que jogava com um esquadrão completo de amigos, todos usando passe de batalha. Pera, eu não estou entendendo ainda. Resumindo, jogue qualquer partida com qualquer quantidade de amigos e você receberá a mesma quantidade... Ah, se você jogar, por exemplo, uma partida em dupla, você vai receber a mesma quantidade de XP de esquadrão. Tá, entendi. Beleza, acho que é isso. Correções de erros. Isso é interessante. Corrigimos alguns casos em que o trailer da temporada 8 não era reproduzido. Corrigimos um problema no qual os braços da fogueira ambientais persistiam quando o piso a que foram anexos era destruído. Corrigimos um problema no qual não era possível marcar a localização de cocos. Corrigimos um problema no qual a construção turbo era interrompida ao esgotar o tipo de material usado. Corrigimos um problema no qual armadilhas eram instaladas dentro de paredes dificultando a visualização. Isso aqui era horrível. Corrigimos um problema no qual armadilhas eram instaladas dentro de paredes dificultando a visualização. Eram instaladas de maneira inconsistente ao serem posicionadas automaticamente. Corrigimos um problema com gestos não sendo reproduzidos ou vinculados a determinadas teclas. Corrigimos um problema ao usar repetir o último gesto antes de usar outros gestos e agora ele reproduz os gestos no espaço padrão. Competitivo, novo torneio da Fortnite World Cup, semana 2, beleza, que todo mundo sabe como funciona. Desempenho, resolvemos uma regressão de desempenho que estava ocorrendo em PCs com processadores com menos de 4 núcleos. Se ainda estiver enfrentando problemas no desempenho do PC, tente acionar manualmente o comando No High Threads, as configurações do inicializador da Epic Games para o Fortnite. Seria legal ter um tutorial de como ensinar isso daqui, mas tudo bem. Arte e animação. Aumentamos o tamanho e a intensidade dos efeitos de explosão do arco bombástico para representar melhor o raio de dano. Beleza. Áudio. Ajustamos a atenuação do volume de tempo de recarga da van de reinicialização e do loop de áudio ambiental do chip de reinicialização, pois esses sons estavam altos demais. Correções de erros. Corrigimos um problema que fazia com que às vezes os sons de equipar a espingarda não fossem reproduzidos. Aí, corrigiram o erro da Pump, tá? Aquele que não estava reproduzindo o áudio. Eu estou com uma tosse porque eu estou no final de gripe, tá, gente? Interface. Copião. Agora, ao abrir a roda de gestos, uma opção aparece ao olhar para outro jogador que seja reproduzindo um gesto que você tem, permitindo que vencer e reproduza aquele mesmo gesto. Ao ocultar elementos do HUD nas opções, alguns dos elementos agora são recolhidos para liberar espaço. Por exemplo, o minimapa. Adicionamos uma opção na interface do HUD para ocultar as dicas de controle de veículos. Correções de erros. A tela de vitória dos modos por tempo limitado não é mais deslocada nos dispositivos móveis e no Nintendo Switch. Replay. Corrigimos um problema no qual a velocidade do drone não era salva ao rebobinar. Corrigimos um problema que fazia com que a câmera não acompanhasse o vídeo corretamente ao rebobinar replays usando a opção drone anexo. Dispositivo móvel. Autorizamos os controles da bola de hamster nos HUDs padrão e personalizado. Os controles da bola de hamster são disponíveis para ajustar ajustes na ferramenta de layout do HUD para jogadores com HUD personalizados. Indicadores audiovisuais de disparo não serão mais exibidos para jogadores no mesmo veículo. Corrigimos um problema que fazia o ícone do aplicativo Android ser exibido incorretamente. Corrigimos um problema com bate-papo de voz no modo espectador. Corrigimos o botão apertar para falar que ficava oculto no modo espectador. Corrigimos um problema no qual o correio automático não era ativado em veículos. Corrigimos um problema no qual a descrição do cartão de reinicialização não era exibida. Corrigimos um problema no qual o painel de visão geral da arena não era exibido. Corrigimos um problema no qual o computador de FPS era exibido duas vezes. Caramba, o celular estava um monte de erro. Corrigimos um problema no qual às vezes o ícone de armas não era exibido na barra de favoritos do inventário. Corrigimos um problema no qual texturas apareciam esticadas nas ilhas criativas. Corrigimos um problema que exibia um controle de marca de verificação em determinados comandos de veículos. Corrigimos um problema no qual uma segunda parede de tempestade aparecia no bioma desértico durante o primeiro período de redução. Beleza. Corrigimos um problema no qual alguns baús não podiam ser abertos. Corrigimos um problema em que sinais fracos de Wi-Fi interrompiam o jogo e podiam causar desconexões. Isso aqui devia ser chato pra caramba. Então, basicamente é isso. Modo criativo, tem algumas coisas aqui. Expositivo explosivo. Ficou mais fácil destruir e demonir com o dispositivo explosivo já no modo criativo. Personalização da tabela de pontuação. Gostei disso aqui, legal. Armas, ilhas, jogabilidade. E é isso aí. Aí tem mais um monte de outras coisas aí, mas tá lá no site da Epic, tá? Só entra lá fortnite.com que você acha as notas do patch. Então é isso aí, tô bem ansioso pra isso aqui. Eu vou testar esse modo assim que ele sair, porque deve ser muito incrível. Então, a gente se vê em mais alguns vídeos hoje, porque vai ter muito vídeo de mudança no mapa e mais um monte de coisa, eu espero que vazamentos também. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu gostei, gravar no canal, compartilhar o vídeo e até a próxima. Valeu e... Valeu.